Olá pessoal, esse vídeo é para todos que curtem o velho e bom rock'n'roll, especialmente para os fãs do Legião Urbana. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma história que eu vivi em 2017. E eu peço a todos que estiverem assistindo esse vídeo para que leiam a descrição, porque eu vou detalhar o que aconteceu na descrição para que o vídeo não fique muito extenso. Então, eu vou mostrar algumas fotos e os detalhes, como eu já disse, estarão na descrição. Espero que todos gostem, tá? E é isso. Eu vou compartilhar porque foi um momento, assim, hilário, inesquecível. Meu beijo a todos. Quem gostar, compartilha. E vamos curtir junto um pouquinho do nosso eterno, sempre, Legião Urbana, o nosso querido guitarrista, Dado Vila Lobos. Beijo a todos. Bom, galera, estou de volta. Então, direto do Túnia do Tempo para vocês. Eu estou aqui agora para compartilhar um pouquinho do nosso sempre Legião Urbana, o nosso queridíssimo, maravilhoso, guitarrista Dado Vila Lobos. De quem eu tive a honra imensa de ganhar essa palheta, que ele tocou o show inteirinho aqui, em 2017. Então, foi simplesmente uma coisa maravilhosa. Não tem palavras para descrever. Quando ele olhou para mim, pegou a minha mão, abriu, fechou e colocou a palheta aqui dentro. Sabe, eu guardo ela assim, que não está lindo. Tem quem gosta mesmo de rock, curte, fica lindo, tem quem querinho, esperando. Final do show, sabe o que quer ganhar a palheta. E o cara, sabe o que quer. Então, para vocês, uma fotinha de Lado Vila Lobos, na praça, aqui, ao fim, em 2017. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo. Sempre um plano de chão Tirei um nome Por acertar Quem me dera Ao menos uma vez Para o que ninguém consegue entender O que aconteceu Mas está tudo vivo Tudo não é mais Como era antiga mente Quem me dera Ao menos uma vez Qualquer quem tem mais O que precisa ter Fazer esse momento Que não tem um bastão Que fala demais Vou não ter nada a dizer Quem me dera Ao menos uma vez E o mais simples possível Os amigos todos continuam Procurando o tempo Vamos usar o meu Uma vez vamos atrás E a cara vai me dar Sem merecer Toda semana Você foi do trem Eu só quero me divertir Esquecer Que essa noite Tem um lugar legal Pra isso E a cara vai me dar Comparamos nossas vidas E mesmo assim Eu não tenho 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 E tem a cura do teu vício De insistir Mas a saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi Quem me deram menos uma vez Dá por um instante tudo o que existe E acreditar que o mundo é perfeito E todas as pessoas são felizes Quem me deram menos uma vez Se eu cumprir o tempo sai daqui seu nome Sai tudo e mesmo assim Ninguém me diz ao menos obrigado Quem me deram menos uma vez Vou a mais pela tribo Dos mapelos índios Não ser atacado por ser inocente Eu quis um perigo Atenção É só me enganar Eu quis um perigo Eu quis um perigo Atenção É só me enganar Eu quis um perigo Eu quis um perigo Sentir Saça mais Que eu sigo Que eu ainda não vi Send THAT安 Tentei chorar e não conti